Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre um negócio que eu vi e eu gostaria de discorrer pra vocês. Os jogos online e o tigrinho estão acabando com as vendas no varejo. A economia está tendo prejuízo porque as pessoas estão apostando. Calma aí que eu vou informar melhor. Esse título foi só pra gente introduzir porque tem gente que assiste 30 segundos do vídeo. Pra começar, deixa o teu like aqui no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve, beleza? Mas continuando o assunto. Estava vendo algumas reportagens e fui pesquisar mais sobre isso. E grandes redes de supermercado já estão sentindo isso. Algumas lojas de shopping já estão sentindo isso. Que é, as pessoas estão apostando, jogando em bet, jogando em tigrinho, o que elas jogavam, o que elas gastavam em itens não essenciais. Então, basicamente é o seguinte. Em vez do cara ir lá e comprar aquele tênis de 500 reais, ele pega os 500 reais e joga no tigrinho. Porque ele acha que ele vai ganhar mil, dois mil, três mil. Porque o primo do vizinho do papagaio e do periquito apostou 50 e ganhou 10 mil. Aí ele vai lá e aposta. Aí, em vez dele ir lá e fazer um churrasco no final de semana, ele fala, não, sobrou 100 reais, eu vou triplicar esse dinheiro aqui no tigrinho. Ele vai lá, aposta e perde. Em vez dele comprar um perfume, por exemplo. Um perfume é um item supermercado. Então, a pessoa não vai lá e gasta, não. Na revistinha da vizinha lá. Lembra aquela revistinha que você passava o pulsinho assim, e ficava o cheirinho, que não cheirava nada, cheirava o papel. Então, em vez dele ir lá e comprar um perfume, seja o da revistinha ou seja qualquer outro perfume, ele não compra. Por quê? Ah, não, eu vou gastar 150 no perfume, eu vou apostar esses 150 que o Vasco vai perder. Dizem que apostar no Vasco é que nem ganhar na renda fixa, né? Que toda semana tá dando dinheiro. Mas, tudo bem. O negócio é o seguinte. É, compra de itens supérfluos, gastos com entretenimento. Ah, o cara não vai no cinema, o cara não vai no restaurante, o cara não gasta no ingresso de um show, de um evento. Por quê? Porque a grana que ele tinha, ele apostou. E outro dado curioso, é que quem mais tá apostando, a maior massa porcentagem da população que tá apostando é a população da classe E e da classe D. Ou seja, é gente aí que tá ganhando um salário mínimo, um salário mínimo ou menos. Muita gente que tá apostando ganha benefício do governo, então ela tá apostando o próprio benefício do governo. E não sou contra o cara gostar de jogar, o cara apostar e tudo mais, mas você tem que pensar se isso realmente é só uma diversão ali, que você tá passando o tempo ali, ou se você tá realmente apostando a sua vida, apostando seus sonhos nisso. Eu, às vezes, compro, eu tenho um título de capitalização aqui do Paraná, eles não estão me pagando nada, não vou falar o nome, que é aqui de Curitiba e região metropolitana. Ah, eles dão Fiat Toro, dão não sei quantos Renault Quid, dão não sei quantos não sei o quê. Cara, de vez em quando eu vou lá no mercado e compro. Dezão, vintão, e domingo eu fico que nem um tonto vendo a TV e é divertido. Mas, eu acho que apostar, vamos dizer assim, tem dois dinheiros, o da pinga e do leite, né? Você apostar da pinga, tudo bem. Mas, o pessoal, tem gente que perde a mão nesse tipo de aposta. Tava vendo lá uma menina que apostou toda a aposentadoria e a reserva que o vô idoso dela tinha, ela gastou tudo no tigrinho. Então, existem casos extremos, isso pode sim virar o vício, isso pode virar uma doença, isso pode vir a ser um problema. Então, sei lá, essa aqui é a minha opinião. Eu quero que você deixe a sua opinião aí embaixo sobre as bets, sobre os tigrinhos, sobre essas apostas esportivas, e isso está começando a impactar a economia do país, beleza? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Esse foi o nosso vídeo de hoje, esse foi o nosso recadinho, beleza? Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.